Ok. Então, né? Boa noite. Nós queremos falar hoje sobre os ativos que nós colocamos em géis, cremes, loções. Na verdade, vocês devem ter percebido que a quantidade de... A quantidade de formulações que eu posso fazer na forma de creme, gel e loção, ela é infinita. Até os brilhos, né? A gente faz dessa maneira. E, na verdade, o que muda muito, o que diferencia um cosmético do outro são os seus princípios ativos. Então, a indústria cosmética hoje, ela pesquisa de barbaridade. Ela paga profissionais muito bons, inclusive esteticistas, tá? Para fazer ensaios de eficiência, né? Não pensa que o emprego de vocês é só as clínicas e salões e eu montar uma clínica e um salão. Você pode também trabalhar na indústria farmacêutica. Ela faz ensaios de eficiência em salões testes, né? E, geralmente, esse pessoal até é todo qualificado. Aí, o que acontece? A infinidade de ativos deixa a gente louca, né? Você pega um livro que tem na biblioteca aí, por exemplo, que chama Ativos Dermatológicos, um cobre todo, né? E aí você vai olhando a descrição dos ativos e é uma coisa muito grande. Então, eu peguei, fiz uma espécie de apostilinha, né? E vou passar alguns dos ativos hoje para a gente ver, senão fica muito maçante. Mas eu vou deixar essa apostilinha com vocês, né? Ela dá uma orientação, assim, bem rápida e básica do que esses ativos fazem. E é claro que aqui nós não queremos mostrar cosméticos comuns populares, né? Se vocês perceberem bem, a maioria desses ativos estão em cosméticos tipo 2, né? Que é um cosmético funcional, que a gente chama, assim, de profissional. É, pode ser até ser, alguns autores falam isso. Mas, na verdade, é uma formulação que ela vai cumprir alguns papéis muito funcionais. Não é aquela coisa de, quem sabe, né? É ruim contar isso para um profissional de estética. Mas, assim, nós já estamos falando disso desde a época dos shampoos. Existem fabricantes que ele atribui um efeito no cosmético dele, mas ele bota uma quantidade muito ínfima, né? O efeito aparece, mas ele é muito sutil e muito delicado. E, às vezes, né? O paciente, o cliente não consegue obter o efeito desejado, né? Porque quem procura um profissional, uma profissional de estética, ela está sempre atrás de alguns efeitos, né? E, aqui, a gente vai envolver até a parte, nós vamos falar, né? De alguns ativos que são bem conhecidos do ramo médico, mas que vocês precisam conhecer, porque a cliente vai chegar com vocês, até vocês, usando esse produto, ou você pode encaminhar, que o problema dela é um pouco mais complicado, e ela vai ter que fazer uma intervenção médica, né? Então, é nesse naipe aí que a gente está falando. Deixa eu projetar uma tela inteira. Vamos achar aqui onde que ela está. Tem muita coisa por aqui, né? Olha o que nós estamos querendo. Todo mundo aí está vendo minha telinha? Isso vai ser uma postilinha, né? Eu vou dar ela assim, não tem capa ainda, mas eu vou despanglizar ela na sala virtual para vocês verem. A gente organizou, foi pegando no livro Ativos Dermatológicos, por ordem alfabética, e alguns aqui estão até indicados para cabelo, mas a gente tentou, né? Eu vou falar de alguns deles, porque são, aqui eu acho que tem uns 50, 40, que é acertado, um número bom de ativos, e a descrição bem rápida, e a letra você vê bem rapidinho, e onde aplica, né? Então, nós enumeramos aqui os ácidos, como eu falei anteriormente, nós conversamos com as professoras de estética, de aplicação, e percebemos que há uma necessidade de vocês conhecerem um pouco mais sobre a atividade desses ácidos, que alguns deles não são só porque a cliente vai para o médico e vem usando. Muitas vezes, alguns deles, as pessoas já procuram esteticista porque já usou, né? Então, a gente listou aí alguns ácidos que são usados, e aí a gente descreve o que ele faz, e até onde que usa, né? Alguma coisa que eu consegui, até por propaganda de produto, eu trouxe uma ilustração, às vezes na projeção de computador, não fica assim a imagem, o celular, né? Não fica aquela imagem, assim, muito bonita para eu ver a diferença, né? E meus alunos de farmácias têm uma visão muito menos apurada do que vocês. Se eu projetar esses dois rostos aí, eles vão falar para mim que eu não vejo a diferença. Não é? Então, aqui, olha, eu coloquei os famosos ácidos alfa-lipóicos. Todo ácido lipóico, ele tem algumas propriedades bastante interessantes, né? Ele faz com que a água penetre mais nos tecidos, na térmica, e consegue fixar isso melhor. Então, isso melhora um pouco também o tônus daquela micromusculatura que a gente tem logo abaixo da epiderme, né? E isso, de certa forma, melhora a elasticidade da pele. Então, não sei se vocês já estudaram isso em pele anexos, não, talvez não. Mais para frente, na verdade, alguns estudos mostram que quando a pele fica mais desidratada, a tendência é que os vincos, elas aparecem mais. Então, essas rugas de expressão, essa moça aqui está até jovem, né? Podia ter tirado uma foto minha. Aí a gente consegue ver que quando a pele está mais maltratada, mais desidratada e menos elástica, esses sinais de expressão aparecem mais. Que é comum no decorrer da vida. Todas nós vamos ter. É claro que eu posso usar uma formulação junta, né? Aqui eu peguei uma gravura, eu fui lá no produto, escolhi uma gravura onde a pessoa usou só o ácido glicólico, que é bem simples e barato. E é claro, né, gente, que isso aqui tem que ser um uso mais continuado. O ácido glicólico, ele é bem popular. É muito comum a gente ver pessoas usando cremes, loções com eles, né? Para combater rugas, diminuir um pouco as linhas de expressão. Na verdade, ele não é um redutor de linha em si. Ele torna a pele mais macia, então ele tem uma propriedade emoliente boa. E todo o ácido glicólico, ele retém muita água onde ele está. Então ele penetra na pele, um pouco, e deixa a água junto com ele. Isso dá uma cara de pele mais felpuda, mais saudável. Como é um produto barato, eu não vejo problema nenhum as pessoas poderem usar sempre. O que eu quero que vocês levem de conhecimento? É brigar com o médico para substituir o médico dermatologista? Nunca. Eu quero que vocês aprendam até a indicar produtos que não são de uso médico para a pessoa poder usar. O que é de uso médico, é medicamento, o médico vai ter que fazer uma receita. Mas assim, o que o esteticista é de profissional? Ele é uma pessoa que orienta, que acompanha o tratamento. Então você pode verificar um problema, ver um problema na pele da pessoa, no cabelo, nas unhas, nos anexos, e você recomendar. Você conhece? Aí você fala, olha, existe tratamento para isso, feito de tal forma, mas é um médico que tem que acompanhar. Agora, isso aqui não. Tem muito produto comercial nas lojas, nas farmácias boas. E a crítica construtiva que eu faço na minha profissão é que quem fica na farmácia não conhece esses produtos. Você chega lá agora e fala assim, cadê a farmacêutica? Chama aí. O que é esse negócio de ácido alfa-lipóico? O que é ácido glicólico? Aí a pessoa não sabe muito. Às vezes ela só sabe o nome e que tem no produto tal. Mas ela não sabe para que serve. E olha que você vê, as farmácias estão cheias de produtos cosméticos. Daqui a pouco vai ter que ter uma esteticista lá dentro para poder recomendar. Não é? Isso é bom para nós, para vocês, para a profissão de vocês. Eu sou farmacêutico, estou aqui te jogando pedra no meu pé. Mas assim, eu sempre fiz essa crítica. Você chega na farmácia, tem tintura? Tem. Que cor que é essa 4.23? Aí a pessoa vai ler a embalagem. Estou dizendo que tem que saber de cor. Mas ela não estuda o produto. Eu acho que vocês já ouviram falar em quatro ácidos muito comuns. É o fítico, azelaico, tricloracético e talvez o mandélico. Alguns desses ácidos, eles clareiam. O que faz escurecer a pele é um acúmulo de melanina. Os melanócitos vão acumulando ali, na região dos olhos, às vezes pela raça. Essa moça aqui, talvez, ela tenha uma ascendência afro na família e ela traz esses traços aí. E com o tempo, isso vai escurecendo. Então, o ácido azelaico, ele pode ser usado na forma de loção ou cero com muito cuidado na região dos olhos. Por quê? Porque esses ácidos são ácidos, são azedos. Eles queimam. E eu sempre recomendo assim, cuidado com esse negócio de passar ácido e sair no sol. Nossa região aqui é muito ensolarada, mesmo no inverno. Ontem eu saí um pouco, eu tive que ir na médica, no médico, e eu percebi que estava quente de par. O professor... Oi, fala. Esse ácido pode ser usado tipo para axila, a pessoa que tem axila escura ou é só para o rosto? Pode, mas queima. O problema da axila, querida, são duas coisas. Como vocês depilam, por algum processo um pouco traumático, a gente viu que na depilação tem um pouco de trauma, e isso irrita. Todo produto muito ácido, os desodorantes, eles têm um pH bem controlado para não fazer isso. Mas todo produto ácido, ele pode piorar a irritação. Então, nós temos outros produtos que clareiam. Então, vamos falar um pouco disso. Por que é que axila escurece? Um, é que os desodorantes, para funcionar de verdade, eles são antitranspirantes. Eles têm sais de alumínio, ou zircônio, que é um metal, que vão lá e entope o poro. Faz um efeito adstringente. Isso é horrível, né? Aí fecha a glândula sebácea e dá aqueles caroços debaixo do braço. A gente tem que fazer uma alternância. Ah, professor, mas eu não sou tanto de cheirar mal. Pois é, mas pode reparar que os bons desodorantes, desodorantes, seja ele rolon, spray, gel, aqueles sticks, aqueles geizinhos que você passa, aqueles creminhos, que tem um buraquinho na ponta, você roda o fundo, assim. Esses cremes, esses produtos, quando eles são bons desodorantes, eles têm sais de alumínio. E o sais de alumínio, ele faz um efeito adstringente, ele fecha a poro. Um mecanismo de fazer parar de dar pizza na blusa é fechar os poros. Isso é bom, a longo prazo não é não. Se der tempo aí no nosso planejamento, eu posso falar um pouco de desodorante para vocês. Mais para vocês orientarem o cliente. Aí, esses sais de alumínio, com o tempo, eles vão ficando assim, meio cinza. Você pode reparar que a axila, depois que você depila, começam a aparecer as pontinhas de pelo, você vai usar desodorante, fica lá o dia inteiro, chega de noite, de tarde em casa, você olha a axila, está um acinzentado suave. Fica feio. Se você quer usar uma blusa sem manga, uma camiseta no verão, não rola, fica feio. Então, os ácidos podem ser usados mais diluídos, mas nós temos outros produtos aí para baixo que despigmentam. Tá? Para clarear aquilo lá. O ideal seria parar de usar esse tipo de desodorante. Mas aí, os outros que não têm, funcionam. Mas não segura muito tempo, não. se a pessoa trabalha em um ambiente meio quente, se o serviço dela é meio estressado, que ela anda para lá e para cá, fatalmente, a roupa também não ajuda, fatalmente, essas manchas vão aparecer de novo. Esse ácido aqui, azelaico, ele vai no mecanismo da melanina lá e bloqueia. então, isso vai diminuir a síntese. Nós temos uma enzima que se chama tirosinase, ela participa do processo de formação de melanina. Aí, o ácido azelaico vai lá e bloqueia essa enzima e os melanófolos não fazem melanina. Essa mancha aqui é uma mancha que vai ficando definitiva. Às vezes, é por raça. Mas, peraí, professor, apareceu uma manchinha no meu rosto, eu posso usar azelaico? Pode. Só que algumas concentrações de azelaico elas são prescritas no ético dermatologista. Não tem ácido azelaico de venda livre aí, não. O povo compra assim mesmo? Compra. Você chega na farmácia de vez em quando você vê um comprando. Ou manda fazer, vai na farmácia de manipulação ou manda fazer. Essa gravura não ficou muito bonita porque até que o entorno dos olhos aqui, a bolsa não está tão escura. Mas, clareia. E rápido. O bom é isso? Às vezes, a pessoa não quer manter essas colorações. Que é muito comum e pior, gente. Notícia ruim para nós. À medida que vamos envelhecendo, essas manchas que eu tenho, a tendência é escurecer. Na mulher, durante o período menstrual, às vezes, a mancha intensifica. Durante a gravidez, ela aparece. E no pós-menopáusica, na idade pós-menopáusica, elas podem, se elas já existiam, elas podem ficar mais escuras. E você já deve ter aprendido para trás que mancha precisa vigiar. Mancha pode ser coisa ruim. Pode ser só um melasma, pode ser doenças ruins, câncer. Aí a gente precisa vigiar a cor, formato, textura. Às vezes, é isso que eu falo, gente, o esteticista não é só a pessoa que embeleza, ele cuida da saúde. Você vê uma mancha dessa, você faz o exame de pele da pessoa. Você pega uma lupa e vai observar. A pessoa está querendo clarear um pouco. Aí você acha umas manchas, você já recomenda, olha aqui, achamos alguma coisa aqui, acho melhor consultar um médico, para ver o que pode ser isso aqui. Os médicos fazem uma porçãozinha, raspagem, mandam para o laboratório para examinar. Mas quando o médico chega a fazer isso, é muita chance de ter certeza que é. E câncer de pele mata? Não, ela tem uma fase benigna e tem características malignas. É um câncer muito comum no Brasil, mas é um que tem a menor morbidade, quer dizer, mata pouco, a não ser quando ele está muito disseminado. Agora, a maioria das pessoas que tiveram câncer de pele, às vezes, confundiu com mancha comum, e foi clareando. Aí eu tenho outros ácidos pouco usados aqui, o bórico. Atualmente, nós temos um ácido que é derivado do alcaçuz. O que é o alcaçuz? O alcaçuz é uma planta que tem um sabor muito bom que a gente usa para fazer xaropes. Apareceu um negócio aqui doido, né? E aí, eles acabaram percebendo que esse ácido glicerísico, que nome, né, caramba? É porque a planta chama glicerisa, glabra, é o nome do alcaçuz. O alcaçuz a gente faz muito em farmácia xarope, ele é antitucismo, muito saboroso até. Aí, a gente percebeu, eles fizeram as pesquisas e descobriram que ele tem propriedade anti-alergênica, porque às vezes a pessoa tem alergia de pele, aí fica muito vermelha, coça, né, despigmenta e tem atividade anti-inflamatória. Por que inflamatória? Porque quando eu tenho uma espinha, uma lesão, a tendência é formar uma inflamação em volta. Essa inflamação dá edema, dá pus, dói, coça e lesa a pele, vai ficar uma cicatriz depois, pode ser, né? Então, quando a planta, a planta não, quando a substância, aqui eu estou usando o ácido puro, né, quando a substância tem essas três propriedades, a gente pode usar para uma infinita variedade de lesões ou manchas, né, às vezes a mancha apareceu porque deu uma infecção na perna, aí, formou uma reação inflamatória, inflamou, tal, tratei, mas ficou uma mancha. Aí, o ácido glicerrisco pode ser uma proposta bem inovadora, né? Como eu falei anteriormente, tanto o ácido alfa-glicólico, lipólico, como o ácido glicólico, eles têm facilidade de poder reter a água na superfície da pele. Então, gente, hidratar a pele é um negócio muito importante, né? A gente já viu aí ureia, óleos, mas quando eu quero uma hidratação mais intensa, a gente chama de profunda, não é? Às vezes você pega a embalagem do creme, tá escrito assim, produz hidratação profunda. Aí o cliente, já viu um monte de cliente falar comigo assim, farmácia, ah, isso aqui é conversa para eu ir dormir. Não, não é verdade. Alguns ácidos, né? Como o lipólico e o glicólico, eles têm essa capacidade, né? De ter muito hidroxilas, muito OH, e toda molécula que tem muito OH gosta de água. Aí ela tem capacidade de poder reter essa água na superfície da pele, tem propriedades vasodilatadoras, então vai deixar o rosto mais rosado, né? Mais bonito, porque se o rosto ficar muito clarinho, dá uma sensação de doente, né? Se ficar muito vermelho, também, nós temos limite para isso. Se a pessoa for muito morena e o rosto ficar muito vermelho, ela dá uma sensação, uma aparência de arrocheamento. Não fica bonito também, não. alguns autores falam que os ácidos glicólicos, quando vão sendo usados direto, eles dão uma certa afinada na pele, né? Então, isso pode ser um perigo. Depende, né? Deixa a pele com a aparência mais jovem, mais de bebê. Talvez a gravura não conseguiu mostrar direito, mas a gente vê, assim, pequenas diferenças no tom, né? E nas marcas de expressão. Como eu falei para vocês, o grau de desidratação da pele mostra os sinais de expressão mais intensos. Então, tem cliente que você não vai nem mandar tratar tanto. às vezes é uma hidratação boa, que presta. Uma hidratação feita com produto mais elaborado, que tem um ativo melhor. E vocês precisam conhecer um pouco disso. Professor, eu vou conseguir entender todos eles? Não, querido. Vocês podem ter um manual, esse negócio aqui na postilha, no celular, para você consultar. Você quer indicar um ativo diferente para cliente que precisa fazer uma hidratação mais profunda? Não é? Aí a gente tem conhecer opções que os hidratantes não existem só ureia e óleo de amêndoa. Esses são os mais antigos do mundo. Os mais, não é só modernos, mas os mais atuaizinhos são esses ácidos aqui que tem muito hidroxido na cadeia. Não é? Parece, gente, que quando nós hidratamos muito, muito bem, a gente consegue fazer uma renovação celular. Então, por exemplo, eu tenho muito espinho, aí eu vou lá no seu salão, na sua clínica, né? Você não gosta muito da minha cara, de ver aquilo tudo, manda eu tratar, eu trato, aí fica aquele monte de cicatriz seca, aí você vai esfoliar, né? Aí depois eu quero estimular esse rejuvenescimento. Nós temos alguns ativos que são vitaminas, estão aí pela frente, mas se eu hidratar profundamente, eu consigo rejuvenescer, por incrível que pareça. sabe qual que é a diferença da pele do bebê e da nossa? A pele do bebê é mais fina e é mais hidratada do que a nossa. A nossa já passou por vários processos, né? A gente fica na rua, trabalho, sol, vento, ar-condicionado, ventilador, isso resseca, desidrata. Então, ter um creminho de boa no serviço que a gente se expõe à desidratação é uma boa ideia, e alguns autores falam que quando você hidrata muito com ácido lipólico, você estimula a síntese de colágeno. E a gente vê... Ah, não, vocês não viram bioquímica, nem eu, se nem esse primeiro período. Como que é importante o tal do colágeno na saúde da pele? Nós paramos de fazer ele quando ficamos adultos. Diminui muito. E aí, hoje tem um monte de recursos dermatológicos, medicamento mesmo, para estimular a produção de colágeno. Por quê? Porque eles perceberam que se a produção de colágeno for reativada, muitos problemas de marca, de expressão, de envelhecimento do rosto, da gente, do corpo, vai diminuir. Então, isso é uma teoria nova até, mas é bastante interessante. Então, na boa, abusem do ácido glicólico nas clientes de vocês para hidratar. Em homens também, tá? Às vezes, né, se você abrir uma clínica polivalente que faz um monte de coisa, vocês vão acabar recebendo também homens como clientes. Às vezes, a clínica tem massagem, tem tratamento de pele, tem cabelo, né, e aí às vezes vão aparecer também homens clientes. Aí você olha o rosto, tá aquela cara desidratada, hidratante profunda. Nada de uréia, uréia não dá conta disso mais não. Tem que ser um ácido lipóico, glicólico, alguma coisa mais potente. Jóinha? Então é por aí. É muito ativo, tá? Eu não vou conseguir hoje esgotar não, senão vai ficar até muito pesado pra nós. Eu vou andando até onde pode, depois eu vou trocar um pouco de tema pra ficar mais like pra nós. E vou dar esse material pra vocês. Olha só, gente, recentemente entrou nos cosméticos. Esse ácido aqui é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico já existe na pele. Mas ele é responsável por fazer duas coisas. Alguns tecidos vão ficando mais velhos, né, as fibras vão espessando e vão dificultando a elasticidade da pele. Aí alguns médicos fazem injeção de ácido hialurônico pra poder moldar, né, aquele tecido. Então, a gente tem duas modalidades, duas maneiras de usar ele. Ou é injetável, lá no médico dermatologista, ou alguns géis, serums, né, o que é um serum? É um gel mais aguadinho, que faz uma base de gel, mas deixa ele mais fluido e põe um ativo nele, tá? Então hoje tá em moda usar ácido hialurônico, né? Eu nunca vi uma substância tão empregada. É usada em oftalmologia, quando o paciente tem alguma cicatriz feiosa, o médico manda manipular e passar em cima, né? E aí a gente já usa em duas maneiras aqui. Pra destruir um pouco fibras muito duras que estão abaixo da pele, nós vamos ficando velhas, essas fibras vão ficando mais duras e menos elásticas, e também pra fazer os sinais, algumas técnicas de preenchimento, né? Às vezes eu tenho um vínculo do bigode chinês muito profundo, deixa eu ver, igual essa cara do meio aqui, essa moça do meio, do canto, e eu quero melhorar esse sinal. Então, os dermatologistas acabam injetando um pouco de ácido hialurônico, aí o ácido dissolve, né? Vamos chamar assim. ele facilita a destruição de fibras de elastina colágeno mais antigas e isso acaba forçando o organismo a fazer um repreenchimento ali atrás. E esse repreenchimento são de fibras novas, né? Aí a cara, o rosto fica com mais, mais rechonchudinho, aquele, aquele vim, aquela marquinha do bigode chinês diminui um pouco, né? Isso é um tratamento que não pode ser feito às vezes de uma vez só, não é barato, né? Na boa, gente, olha, não existe tratamento estético bom, barato, né? Eu fico olhando, o povo acha que pintar cabelo e fazer uma bandagem é barato, não é barato, gente, é uma arte. Você olha alguns cabelos, né? Eu confesso para vocês, às vezes eu vejo na rua, eu olho até para trás, a pessoa pensa que eu estou olhando outra coisa na mulher, né? Mas eu olho assim e falo, gente, cabelo, né? Que tintura bem feita. Caramba, né? Eu estudo cosmetologia desde antes de vocês nasceram. Então, a gente aprende a admirar quando o profissional vai lá e faz uma obra de arte, porque é bem feito. Isso não é barato. Fazer um melhoramento desse aqui, olha, a pessoa rejuvenesce muito. E aí, de novo, eu bato naquela tecla, falei para o primeiro período terça-feira. Queridos, vocês não são só profissionais de embelezar. Vocês cuidam da saúde, né? A Karim fala muito disso e vocês cuidam de outra coisa que a gente não dá valor. Sabe o que é? Estima. Estima. A pessoa sai da clínica, do salão, pulando, né? Animada, cabelo bonito, rosto melhor. Então, a gente precisa investir nisso. É igual dentista. Vocês já viram como é que o dentista investe no sorriso? Ah, então, não sei o quê, seu sorriso. Ah, tudo, seu sorriso. O que que quer dizer? O que que o dentista quer passar em margem? Estima. Você vai rir à toa, mostrar dentro, né? A mesma coisa aqui, olha. Vocês vão investir nisso na pessoa, no ego dela, para gastar o dinheiro e fazer o tratamento. Jorinha? Então, o ácido hialurônico hoje é a verdade. Tem ele em gel? Tem. Olha aí, ó. O que que eu faço, ó? Os preenchimentos, né? Sem fazer aqueles lábios exagerados. Aqueles lábios são enxertos, né? Os médicos botam ácido hialurônico. Eu devia ter botado na gravura aqui aqueles lábios exagerados. Né? Quem tem gênio de raça negra, naturalmente, tem os lábios mais grossos. carnudos. A mulher brasileira, no geral, tem, né? Normal. Só que, às vezes, a raça da pessoa não tem, ela não está satisfeita. Ela procura qualquer um para fazer uns preenchimentos até com polinhos, né? Silicone. E aí, fica exagerado. Não é legal. Melhor fazer isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Fiz um líp, né? Com ácido hialurônico. O que que ele faz? ele diminui um pouco a quantidade de fibras que já estão meio relaxadas aqui dentro e estimula o organismo a produzir novas. Então, dá uma enchidinha. E aí, vocês têm que mostrar, apesar disso aqui ser feito pela médica, pelo médico termático, vocês têm que mostrar que existe uma evolução no cliente. e que ela é devagar. Isso encarece o tratamento. Não dá para fazer isso. Até que do primeiro para o segundo dá para fazer na primeira sessão. Vai para chegar no terceiro tempo. Passar um creme com ácido pode acontecer esse efeito? Pode. Nós temos alguns produtos, não é bem creme, não. São serums com promotores de absorção. Pode. Mas o efeito é tão rápido igual a injeção de? Não. Não é. E aí, a gente precisa conhecer as metodologias, mesmo que você não vai agulhar os outros. Mas olha só, gente, quando o audiologista não trabalha com médico otorrino, vocês também podem trabalhar, ter uma clínica, uma parceria com o médico, com a médica dermatologista. Não precisa ser empregada dela. Podem ter um negócio junto. Ela trata e você cuida. Que tal? Eu acho que isso é uma proposta razoável, interessante, talvez. E eu vejo muito que os otorrinos gostam de ter uma fono ali perto. E aí, quando o paciente tem um problema mais complicado, os dois profissionais cuidam da mesma pessoa. Grana pra cá e grana pra lá. Tipo isso. O córdico, o ácido córdico, ele é muito interessante. Ele é mais antigo, mas ele é feito a partir do arroz. Os japoneses que gostam de tomar sake, uma bebida feita com arroz, pior do que uma vodka, não dá pra ligar motor de carro, tanto o álcool que tem, eles acabaram fazendo uma fermentação com o micro-organismo e lá, pelos meados de 89, trouxeram isso pro mundo. E olha, gente, japonês não envelhece rápido igual nós, não. Os caras têm uma genética muito intensa, chinês, japonês, quando dá uma ruga, um vinco, tem 50, 60 anos de idade, ou mais que isso. Olha que legal aqui, o ácido córdico, ele também inibia a tirosinase, então ele faz esse clareamento que incomoda muitas pessoas no entorno do olho. A tendência nossa quando vão ficando velho é que o olho, a bolsa, afunda e às vezes ela cai um pouco, e por raça ou por exposição a sol, a luz, às vezes eu trabalho no ambiente igual está aqui luz branca o dia inteiro, essa luz pode trazer alterações nas linhas melaninas. E aí também é outra proposta para expressar, você está vendo que aplicou na beira do olho aqui, na borda do olho, desculpa a expressão. Mas isso pode ser usado com cuidado, não pode cair no olho porque ele é muito irritante. Professor Carlos, pergunta, pergunta a moça. Você falou aí da luz, você acredita que apareceu uma mancha no meu rosto? Agora, só nesse período que nós estamos tendo essas aulas assim? Nós ficamos muito no computador e dentro de casa. Pois é, apareceu uma mancha no meu rosto. Sabe esse povo que trabalha em lojas, que tem aquele monte de lâmpada adolescente, que o ambiente fica até pesado. Vou dar um exemplo aqui em Valadares, quem é de Valadares vai saber. A loja da Magazine Moisa, a casa do Bahia da Belo Horizonte, uma farmácia que abriu ali perto do Pelo Diniz. Lá em Belo Horizonte as lojas redes são muito iluminadas, chega a doer o olho. É. Isso que é para você não ter sombra, para ler todos os rótulos. Eu reclamei lá, falei, é isso. Aí a moça falou, moço, eu preciso pegar o rótulo dos cosméticos aqui e ler. Então você vai ter dificuldade, não, está tudo iluminado. Esse tipo de lâmpada emite um pouco de radiação, não é igual ao sol. Não é igual ao sol. Mas se a pessoa já tem geneticamente algumas manchas, já começaram a formar, elas podem ser estimulantes. E é claro que no envelhecimento a gente vai crescendo mais. Infelizmente. O controle desses melanomas diminui muito. E aí, olha, a gente pode usar isso aqui associado. Então, por exemplo, a vitamina C é um despigmentante. Bom, mas ela é usada de maneira cumulativa. Você vai passando meses, anos a usar. Ela não vai clarear um melasma profundo. Nós temos outros ativos que fazem. Mas ela vai produzir aquele rosto mais iluminado, que agora está na moda. Outra época, o rosto mais avermelhado, aí que existia aqueles blushes, né? Era moda. Então, quem tinha uma rosácea estava na moda. Estava bafando. Agora não. Agora a moda, né? Essa tendência veio da Europa. As europeias têm esse rosto extremamente iluminado geneticamente e o mundo foi atrás disso, né? Então, esse ácido aqui não é para iluminar, ele é para clarear mesmo, rapidamente, tá? E, às vezes, gente, pessoas que atendem público, né? Eu fico preocupado que quem procura esse tipo de tratamento de clareamento, de lanche, é gente que é muito olhada, né? A pessoa atende, ela trabalha num escritório, é advogada, está sendo conversando com cliente, com juízo, e esse serviço público demais de tete a tete, às vezes, incomoda a pessoa. Aí ela procura tratamento da clareada. Mais um ácido clareado, né? Um segmentante muito bom, inclusive. Alguns autores falam que o ácido córdico, ele é citotóxico, né? Mas os artigos recentes mostraram que não, não possui, não é capaz de dar irritação, o ácido é laico, e não é capaz de matar células. Ele só clareia, né? Os melanófilos lá, tá? Tem alguns tratamentos que, às vezes, a pessoa tem muita mancha, né? E, às vezes, o médico precisa fazer várias sessões trocando os ácidos. Aí, ele aplica, por exemplo, ácido cloroacético na clínica e manda fazer um gel ou comprar um gel pronto com ácido zelaico, com ácido córdico, orquíntico, né? Pra poder ser usado. A maioria deles ou vem de planta ou vem de fermentação. Processo fermentativo. Deixa eu ver aqui. Bom, aí eu fiz uma lista aqui, né? De alguns ácidos, até misturaram aqui, perto do outro, né? que são os que têm hidroxidas, que têm propriedades hidratantes, né? No caso do ácido lactobionico, você pode usar também em peles mais sensíveis. E o ácido lactobionico, ele tem um pouco do efeito anti-ágeno, né? Aquele poder cicatrizante que ele tem pra poder aliviar lesões que vão dar cicatrizes, lesões geradas pelos comedões, né? Aquelas fileiras de espinhas. É uma proposta bastante interessante. Então, a cliente vai usar o tratamento de acne e depois, quando elas começarem a secar, vai esfoliar e pode usar um ácido desse com esse efeito, né? Aí tem o lático também, o mandélico, né? Pra poder ser usado. O mandélico hoje, ele é mais novo. Aí a gente consegue obter sinais de clareamento, né? Quando as peles vão começando a formar essas espinhas. Um problema é que o ácido mandélico é da mesma família do glicólico, mas ele pode ser um pouco mais irritante, tá? Isso é uma coisa que o médico, né? Precisa ter o contato da cliente, do cliente pra poder reportar se isso acontece, porque às vezes essas irritações, elas podem piorar o quadro. Tratou a lesão, aí vai usar um ácido desse, né? Pra poder terminar de fazer o processo, inibir a inflamação e terminar de consolidar a pele pra depois poder hidratar e a irritação aparece e piora o quadro, né? Aparece permelhidão, inchaço, edema, não é? Todos esses ácidos a gente tem que tomar muito cuidado pra não cair nos olhos. Então, às vezes a pessoa vai lavar o rosto, aplica o ácido pela noite, passa uma máscara em cima, dorme, né? Aí aquilo contamina as roupas de cama, mancha tudo e depois a pessoa vai lavar o rosto, né? Isso pode acertar o óleo ou contaminar a toalha. O ideal é fazer igual a demaquilação. Tem um lenço emendecido pra tirar o excesso primeiro, né? Pra depois lavar o rosto. A gente já viu, eu já vi muitos acidentes desses produtos às vezes contaminar o olho da pessoa, né? Então, aqui é uma proposta mais nova. Aqui a gente tá mostrando um gel de ácido mandérico a 30%, né? pra produzir esse rejuvenescimento de pele. Apesar da primeira gravura estar mal iluminada, mas a pele tinha uns sinais aqui nas maçãs do rosto e melhoraram com o tempo da cara, né? Então, era uma pessoa que tinha um pouco mais de tendência a formar espinha. Por mais que fizesse tratamento, essas espinhas deixavam cicatrizes, né? E essas cicatrizes totalmente elas vão mielinizar, aliás, elas vão melaninizar, elas vão formar escurecimento no entorno. Aí, pra evitar que depois eu vou fazer um clareamento, eu posso tratar com ácido mandérico pra evitar que essa cicatrização de acne possa gerar essas manchas futuras. Quase sempre gera. Muito poucas pessoas que a cura espontânea da espinha não gere uma cicatriz de mancha, né? Se for rosto, vai e mexe com a vaidade, com a beleza, e eu fico assim, abismado de ver, né? Como que às vezes tem homens que não procuram tratar isso, como a mulher faz, e depois acaba ficando cheio de cicatrizes que só cirurgia plástica corrige, né? Podia ter cuidado disso melhor no começo, seja com médico dermatologista, seja com esteticista. Hoje, né, o tabu masculino está diminuindo um pouco, a gente já vê pouquíssimos homens, né, de poder que a gente tiver maior um pouco, melhor, procurando tratamento estético para pele. Às vezes a preocupação é só o cabelo e a danada da barba, né? Muita pessoa não procura diminuir pelo um pouco, né? Não precisa depilar a zero, mas às vezes um pouco, diminuir, não procura hidratar, filtro solar, fazer tratamento dessas doenças que aparecem. Aí depois fica com marcas muito profundas. Né? Isso é um problema. Retinóico. Vamos falar um pouco mais dele. É um medicamento? É. Hoje é controlado. Só posso comprar retinóico com receita médica, retida, né? Ou fazer. Por quê? Porque o ácido retinóico, ele tem um probleminha na mulher, se por acaso ela ficar grávida. Por quê? Ele pode produzir má formação nos tecidos que vão dar origem ao tecido cutâneo, aos cadeus, né? Ele inibe o desenvolvimento do folheto embrionário que vai dar origem às rísteres e a pele e os anexos. Algumas glândulas também. Aí pensando nisso, mas espera aí, só passando na pele dá esse risco na gravidez? Não. É porque o ácido retinóico também pode ser ingerido. Ele é usado tanto por via oral como por via tóxica. Quando a pessoa tem muita acne, muito comedão, eu tive uns alunos, eu tive um aluno que eu tive que sentar com ele e mandar fazer tratamento, né? Ele vivia usando tudo quanto é coisa mais simples para acne e o rosto cheio de comedão. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Você é esclarecido, você tem recurso financeiro, procura um médico bom e faz um tratamento que preste. Passaram os tempos, começou a usar ácido retinóico. O ácido retinóico, ele tem uma relação com a produção de colágeno, então não é só para espinho, tem gente que pensa que é só para isso, né? Às vezes a pessoa vai tendo um envelhecimento cutâneo, a pele vai perdendo a elasticidade, vai ficando menos elástica, e se eu estimular a produção de ácido retinóico, isso melhora, né? Então a gente tem para essa finalidade. As pessoas usam muito hoje por causa da história do rejuvenescimento. Quando você fala que o rosto vai mudar e andar 10 anos para trás, exagero, né? Uns 3 anos para trás, uns 5 anos para trás, né? A pessoa fica feliz e investe. A gente tem que investir nessa vaidade, queridos. Na boa, tem que fazer igual a dentista, propaganda, né? Tal, e você vai montar a sua clínica, você vai fazer um site e você vai botar a foto de gente bonita, assim, ó. Do antes ou depois, né? Você vai colocar a foto do resultado, se você mexe com o cabelo e com o cabelo, vocês têm que fazer marketing, né? Botar figura. Hoje em dia, propaganda é quase barato na internet. Fazer um canal para vocês poderem divulgar ideias, né? Uma vez de semana você faz uma livezinha ali de um minutinho e divulga a ideia. Olha, gente, tem uns ativos aí, tal, assim, assado, né? Que vai provocar na pessoa a vontade de conhecer. E aí, alguns desses ativos ela vai precisar do médico e alguns outros nem tanto, né? A gente vai achar esses produtos disponíveis por aí mesmo na farmácia. Farmácia boa, né? Qualquer uma que tem. Bom, hoje a gente pode usar a concentração de retinol de 0,01 até 5%. Os autores falam que na concentração de 5%, o médico tem que ser, tem que acompanhar o uso. Mas como agora no Brasil esse negócio ficou controlado, só compra com receita por causa do risco de gravidez, né? Tem que causar problema na gravidez. aí, então, todas as concentrações são de receita controlada, mesmo os manipulados, tá? Aqui um resultadozinho, né? Às vezes são poucas espinhas, mas olha como é que elas ficam vermelhas e perêmicas e aqui tem uma reação inflamatória. Nós podemos usar aqui ativos anti-inflamatórios, tem uma porção deles aí pra baixo, né? Eu não vou nem conseguir chegar lá, só mais de 50, mas aqui a descrição é bem curtinha, é fácil de vocês acompanharam. E aí, se eu não fizer essa inibição, isso no futuro vai aparecer como mancha, tá? Então eu vou inibir aqui a formação de acne, eu posso tratar as que já estão e depois eu vou cuidar dessas manchas se por acaso elas aparecerem, né? Deus queira que não. Mas a pessoa, às vezes, trabalha exposta, né? A gente trabalha exposta, nós vamos servir pra faculdade, né? Até que faculdade à noite não, mas eu vou de dia, eu me expongo ao soldo de uma hora da tarde. Então é claro que eu vou pegar, né? Isso é um caso. O ácido etnóico já foi liberado uma vez, mas como aconteceu uns acidentes com bebês, aí o mundo inteiro acabou colocando ele como controlado. Nós temos uma variedade, uma modificação do ácido etnóico que é a isotretinoína. Ela pode ser também ingerida, mas nós temos também cremes, géis, treibos, com isotretinoína. Eu não aconselho muito usar creme quando a pessoa tem muito comedão de ácido, de espinho. Mas às vezes o médico quer que fixa mais. O gel, ele é muito fluido, ele pode escorrer, molhar, perder, né? E o creme gruda mais. Só que o creme esbranquiça a lesão e fica feio, né? Aí a gente pode fazer um creme oil free, uma loção oil free, que ela é quase transparente e ela fixa melhor do que o gel. O gel é joia, mas ele é fácil de remover da pele. Você passa a mão assim e já sai de novo. O creme já fica. O salicílico, ele é muito antigo e é usado para esfoliar. Ele amulece um pouco a pele, ele tem efeito queratolítico, muito bom, né? E ele também pode ser usado para pessoas que têm muita mancha. Às vezes a mancha, ela foi decorrente de muitos comedões, e aí a pele ficou grossa, espessa. Então a gente usa o laço de sede como um bom esfoliante puro. Nós temos esfoliante físico, que são coisas que funcionam igual a lixa, microesferas, eu nem abordei aqui, mas é uma coisa bem tranquila. Eu posso usar microesferas, posso usar pó de bucha vegetal, posso usar semente de apricô, que é o damasco, posso usar semente de maracujá, que é bem suave, posso usar pedra com os moídos, e nós temos hoje algumas areias bem fininhas que são usadas para esfoliar. Isso é um esfoliante físico, funciona igual a lixa. Agora, quando você quer usar um esfoliante químico, nós temos o ácido salicílico, que ele dissolve a queratina lentamente. Vou contar uma história aqui, vocês vão morrer de rir, né? depois. Eu trabalhei em farmácia, aí o paciente tem um calo no dedinho do pé, né? E aquilo dói. Aí ensinaram para ele que se ele pegar um copo de aspirina e curativo, molhar a aspirina na glicerina, né? E colar, e botar em cima do calo e passar curativo em volta do dedo assim, fechando aquilo, o calo sai, amulece, depois ele vai lá e arranca ele inteirinho. Sai com um pedaço de pele e tudo. Por quê? Porque a aspirina é da família do ácido salicílico. Muito engraçado esse troço, é muito doido. Aí a aspirina digere um pouco a queratina, né? Tem um efeito queratolítico. Mas aqui é mais fácil, eu posso fazer um creme, né? Pena que nós no laboratório eu tinha previsto vocês fazerem uma loção, um creme e botar ácido salicílico para esfoliar a química nem ou botar enxofre para tratar a acne, espinha, mas o enxofre é fechido, né? Mas nós temos outros ativos lá para poder colocar. Não é? Mas vamos ver como é que vai ser isso, né? Como é que nós vamos fazer com essa história. Bom, gente, eu acho isso aqui um absurdo. O cara é calvo, tem entradas demais, né? Tudo bem, não quis fazer um implante, botar uma peruca, vão deixar a careca. Só que esses homens eles andam com essa careca para fora, tomando sol. Quer uma pele sensível? Corpo abeludo, né? Então a maioria fica desse jeito aqui, bebelinho, e dão as manchas que jamais saem. O médico vai gastar um bom tempo e o cara vai pagar muito. Você vê, a pele dele é branca, né? Por aqui você vê que é lá, branquinho. mas o cara em vez de andar de chapéu, de boné, a professora é feio, não há necessidade, né? Ele já deve ter vindo lá na faculdade, tem um professor que ele é muito simpático, Moreninho. Às vezes ele vai na aula de blazer, de chapéu, ele é calvo. O médico já mandou ele fazer isso. Aí nós vamos clarear, né? Qual que é a proposta moderna? Asco ultramexano. Muito bom. caro, tá puro, né? Esse negócio é importado, ele é muito interessante porque ele tem propriedades até antioxidantes, mas ele clareia essas manchas de marrom acinzentada. Até mancha de câncer clareia com ácido amexano. Uma proposta muito interessante para esses casos aí, da testa do sujeito que fica exposto, né? O mouse aqui resolveu dar uma porada, né? Coisas de computador. Outra coisa que eles descobriram. Às vezes o sujeito, né? Eu estou falando do homem porque eu estou mostrando a foto, mas assim, eu fico muito chateado porque a mulher, para preservar a beleza dela, né? E continuar jovem, existe um investimento muito grande por trás disso, desde moça, desde menininha. e os caras não se preocupam com isso e às vezes eles têm regiões mais expostas. Então, isso aqui acaba sendo fruto de radiação, Tomando sol. Aí, o ácido amexano tem um pouco de propriedade de inibir a atividade do tipo de radiação UVA, que não é perigosa, né? Mas também tem riscos. E aí, então, podemos usar o clareamento feito com ácido amexano nesse cara, mas o tamanho da área que eu tenho, com certeza isso aqui foram muitas sessões e custou uma grana, não é? Então, eu estou mostrando isso, que a masculinidade, potencialmente, pode ser bons clientes da estética. E não quer dizer, eu sei que vocês vão ficar assim, constrangidos, ah, professor, eu fico meio inibido, de cuidar de homens. Pois é, lá em Belo Horizonte eu conheço uma clínica enorme que faz aqueles dias de noiva e faz do noivo também, né? E quando o noivo tem uns negócios desse aqui, eles pegam ele até antes, tratar, clarear, moldar a barca, ser usa a barca, sempre vai achar mancha, Tratar as espinhas, porque fica feio na foto, né? Para filmar, não fica bonito não, feio demais, né? Aí a marca registrada do sujeito vai na boa. Com o tempo essas manchas vão aparecendo, eu fico olhando alguns na rua, falei, gente, no mínimo um filtro solar, né? E aí o negócio vai ficando cada vez mais feio. Denota o quê? Doença. Você bate o olho, fala, ih, tá ruim, tá doente. Para manter esse clareamento todo aqui, é, agora ele vai ter que proteger. É, seja com filtro ou eu, se fosse no lugar dele, usaria alguma coisa, um adorno, né? É, um chapéu, vai ficar estranho, mas o povo judeu não anda de chapéu no pleno sol, né? É uma cultura deles, fazer o quê? Joinha até aí? Muita coisa, não é? Concordo. Por isso que eu falei com vocês, não vou esgotar o assunto aí, não, nem, mas vou dar isso aí para vocês. Olha que interessante isso aqui, gente. É o ácido tricloracético, chamado de ATA ou TCA do inglês. Esse aqui é um dos melhores clareadores que existe, clareia na hora, mas tem um problema. Perigoso, né? Então, só tem que ser feito dentro do consultório, aí o médico delimita a lesão ou a mancha, coloca um, prepara uma solução ou compra pronto de 12%, 15%, né? E prepara a loção e coloca na hora da mancha. Então, se o sujeito é moreno, o lugar da mancha fica até branco. Tem que tomar cuidado para não passar do ponto. Mas, fatalmente, vai clarear muito. Mas isso aqui não pode passar no rosto. Ele é muito irritante. Olha lá o que ele vai fazendo. A uma fica vermelha. Na hora que aplica. Olha lá, ficou no rosto todo. Chegou no último estágio. À medida que ele vai fazendo, é rápido, deve ser ver o tempo lá. O tempo curtinho, né? Quarto dia, quinto dia. É um dos melhores clareadores que existe. O problema é que ele é perigoso, ele é muito reativo. Se cair na roupa, perdeu. No mínimo, a mancha branquinha, no máximo, um buraquinho que chega na pele. Então, isso aqui tem que ser manipulado com pinça, né? Luva boa e colocado só no local. Aqui, no caso, aplicou no rosto dentro de uma clínica, né? Provavelmente, ele passou o vasilindro aqui, ó. Em torno dos olhos para proteger. E vamos que vamos. Várias exceções. Muito bom te pedir, então. Aí, você está dizendo que é muito melhor do teu código do que o vasilárico? Ah, para manchas muito graves, esse aqui é o melhor que tem, né? É aquela pessoa que tem aquela finta feia ou que tem essas manchas que provavelmente foram provocadas por sol, trabalhou no sol, né? Mulheres muito sofridas, que foram mães de família há muito tempo e aí acabou ficando muito exposta, né? Hoje, nós temos muito conhecimento, mas antigamente, as pessoas não tinham. Elas acharam que você tem que trabalhar mesmo é azar, né? E aí, então, as pessoas acabavam expondo demais esse sol. Ah, outra coisa, não posso esquecer de falar isso. O ácido tecloracético, ele faz também pilho em química. O que é o pilho? É a esfoliação química, né? Nós temos o pilho em físico, que é feito com semente, com areia. Areia? É, uma areia fininha. Areia de mar, geralmente branca, né? Você pode fazer com pedra-pomes, pode fazer com esferas de polietileno, mas, às vezes, né, você precisa fazer uma esfoliação mais intensa. Tem muita, muita cura de queratina no rosto. Aqui não é o caso da foto, não. Da gravura. Às vezes, a pessoa teve muita espinha ou teve uma lesão, uma ferida infecciosa, aí a pele ficou cheia de cicatrizes, cheia de massas de queratina. Aí o ácido cloracético também consegue remover isso. Mas, infelizmente, isso aqui tem que ser feito com a clínica médica, né? não em casa, tá? Proibido. Eu não acho que as pessoas podem até pintar em casa e tirar os ácidos cloracéticos, né? Pode acontecer acidente, alisar em casa. Procura salão, caramba, agenda. Custa um pouco, mas você vai fazer com gente que sabe o que está fazendo, né? Se acontecer um acidente, a pessoa sabe o que pode ser feito. Esse ácido aqui é um decilênio que é usado muito para nicópolis. tanto de pele como de cor cabelo. É bem antigo. Hoje eu quase não dei de produto com ele. E nós temos hoje o ácido alfa-hidroxiacético chamado AHA. Esse também é bastante interessante. Olha nas gravuras e vocês vão entender o que ele faz. E muito provavelmente essa gravura não é do Brasil, é de fora. Pela cara do sujeito, pela descrição dele, parece ser de fora. Então, a gente fez aqui um tratamento com esse ácido hidroxiacético em gel. Nós temos vários, na verdade, ele pode ser uma mistura de ácidos glicólicos com tartárico, mas o hidroxiacético, quando você coloca uma base nesses ácidos, uma base forte, eles podem ficar menos agressivos e aumentar depois a capacidade de reter água pela pele. Primeiro, dá uma clareada, uma esfoliada e depois começa a rejuvenescer. E quando você remove essas camadas mais velhas da pele, você estimula o organismo a produzir novas células. e isso, de certa forma, traz um rejuvenescimento. Na verdade, as pessoas conseguem andar cinco anos, na boa, só com o tratamento desse, só nada, isso aqui é feito por várias sessões para chegar nesse ponto. Mas hoje é a verdade da cosmetologia usar esse ácido separado, o hidroxi, o hidroxi ácido, o alfa-hidroxi ácido, que é uma mistura de ácidos orgânicos e você coloca uma base junto. O fabricante faz isso para nós, mas é um produto muito fácil de fazer, você faz um gelzinho, um sérum e coloca esses ácidos no meio. Lembrando da aula anterior, que quando você põe ácidos em creme e em gel, tem que tomar cuidado porque isso pode incompatibilizar a forma do creme. Algumas bases não toleram muito pHs mais baixos. Agora fechou os ácidos, aí eu tenho aqui uma enorme lista de ativos que não são ácidos. O ácido vai até esse aqui, o alfa-hidroxi ácido. O resto são ativos que não são ácidos, alguns deles o fabricante esconde o que tem e põe o nome comercial tipo acerbiol, adeninha, aí você fica caramba, o que esse negócio tem? Aí você tem que ir lá na descrição para poder entender o mecanismo. Então a lista aqui é um cavalo de grande. Aí a gente escreve, em alguns casos a gente bota a gravura de algum tratamento feito com ele. Então aqui a gente tem o acinibiól que já tem um tempo atrás, é usado muito em processos pós-infecciosos, às vezes ferida, lesão ou comedão de espinha, de acne, aí fica aquele monte de lesão cheia de queratina, aí a gente faz um tratamento ali com o acinibiól para estimular a cicatrização. Então tratou as espinhas com, por exemplo, peracnezoíla, com clindamicina, quando é grave, elitromicina, antibiótico, aí depois a gente termina o tratamento com uma molécula desse tipo aqui. Esse produto é bastante conhecido, nós temos já no mercado um monte de penim, de gel, que contém o acinibiól. Ele é bem antigo, ele é um complemento dos tratamentos para acne. Às vezes o fabricante faz um creme, uma loção para tratar acne, para eliminar as bactérias, e põe no kit um creme desse como se fosse um complemento, um complemento, uma associação para poder terminar o tratamento. Aí o sujeito, infelizmente, acaba fazendo a compra casada, ou às vezes os produtos são separados. E aí tem um monte, para ordem alfabético, ademim, aqui, olha. Eu acho esse aqui, quem falou da história das axilas é o melhor clareador que tem, o problema é que ele é mais caro. Então, por exemplo, a lantoína, ela é uma substância natural extraída do confrinho, uma planta que as pessoas tomam chá dela. Você acha a planta dela para comprar no mercado e tal. Então, a lantoína também é encontrada na camomila branca, que não é aqui do Brasil, ela é da Europa. Essa substância, ela tem propriedades cicatrizantes, antioxidantes, mas também a lantoína pode ser também encontrada na beterraba, no germe de trigo, no tabaco, no fumo, antes de ficar pretinho, na folha de fumo. E essa substância, ela estimula a proliferação celular, então, pós-depilação e pílio, é uma boa proposta, e ela tem ligeira atividade clareadora, né? Amacia a pele, e isso vai melhorando um pouco a coloração de axilas. Claro que o clareamento aqui vai ser conseguido indiretamente e é lento. Por que você está propondo isso aqui em vez de usar um ácido? Porque a axila, gente, é uma pele muito delicada, né? Ela sofre três lesões o tempo todo. Primeiro, o suor, quando fermenta, ele abaixa o pH. Então, o ambiente lá vai ficando azedo, né? Meiaça. Dois, quando a gente depila, a gente lesa as camadas de queratina, seja com creme de tiolupolato, que é básico demais, seja com cera, seja com lâmina, né? Ou com aparelho. A gente provoca umas lesões ali de queratina. Então, logo depois que você depila, você passar alguma coisa irritante, por exemplo. Álcool 70 arde demais, né? Porque você expôs as terminações nervosas de dor, de calor ali. Então, o clareamento dessa região, ele tem que ser um pouco mais gradual. Não pode ser imediato. Eu já vi até alguns produtos com vitamina C. A pessoa passa do exilorão de manhã, vai trabalhar, vai lá pelo meados do dia, em vez de dar aquele retoque, né? Um pouco mais, leva na bolsa, leva um produto até com o clareador tipo vitamina C, tá? Para intercalar, né? Para quê? Para tentar evitar que o resíduo do desodorante que ficou ali colado na axila não oxide, não reduza para tornar a axila meio acinzentada, né? Se você, por exemplo, examinar homem, você vai ficar horrorizado de ver, né? Primeiro que por causa dos pelos que não são retirados nunca. Esse acinzentamento é mais comum. Então, você pode notar que existem homens que jamais usam regata, né? Não se expõem. O pessoal da área de esporte que preocupa com isso, né? Que faz ginástica, natação, alterofilismo, Porque o corpo dele fica muito exposto. Aí, às vezes, o treinador dele manda procurar um tratamento, né? Aí, vocês vão fazer propaganda, vocês vão ter uma clínica, um salão, né? Bonito, plaqueado, sununciado na internet para poder cuidar desse tipo de problema no cliente também, não é? Isso é uma coisa que vocês podem fazer tranquilamente. Conhecer esses clareadores, indicarem o uso e acompanhar que dão dano certo, não é? E as pessoas vão te perguntar, tá? Pode ficar tranquilo que você está no salão lá cuidando de cabelo e a cliente vai te perguntar, você que estou com problema aqui e tal, né? Fila, como é que eu faço, né? E aí, então, realmente, a gente vai encontrar essas necessidades de poder orientar. Deixa eu ver aqui, alfabisabolol, ele é um antisséptico, ele é retirado de uma planta chamada candela, né? das flores e é um dos melhores antissépticos que tem na face da terra. Então, por exemplo, quando eu depilo, né? Mesmo que seja até a barba, a gente irrita muito. Isso pode desencadear inflamações, cabelo, Contaminação. Então, é comum em produtos, produtos pós-depilação, que pena, né? Que a gente não vai ter laboratório. Eu ia pedir para vocês fazerem uma cera, eu ia até dar meu braço cabelo para vocês testarem se funciona, e ia no mesmo dia, porque cera é tão rápido de fazer, 10 minutos já está pronto. Aí eu ia dar uma fórmula de um produto pós-depilação para vocês. Aí nós íamos botar esse aqui, o alfabisabolol. Então, todo produto pós-depilação, pós-pil, aqueles jazinhos, calmantes, você pode botar alfabisabolol nele, e mesmo quando a gente vai para a praia e usa um filtro, acaba queimando, você protege um lado e o outro queima, você protege a frente das pernas e atrás das coxas, as nádvigas, você bobeia e o troço queima. Esse tipo de ativo no gel, não no creme, no gel ou na loção é o que há. Ele é um pouco barato hoje comparado com aqueles árvores lá de cima, e é excelente para fazer esses três efeitos aqui, evitar a inflamação, da queimadura ou da depilação, cicatrizante, porque lesa, a gente produz pequenas lesõezinhas só vistas no microscópio. Uma vez eu vi um artigo, não sei se é a Karine que estava com isso, ou a Daniela, deve ser a Daniela, o artigo mostrava, desculpa aí, meninas, o artigo mostrava lesões provocadas por depilação, no microscópio, que nas lesões você nem acha que é, tão pequeno, mas provoca, e é antisséptico, tá, então é muito bom colocar isso no produto, vale a pena, né, bota um, dois por cento, aí faz um gel pós depilação, pós sol, pós peeling, esfoliação, às vezes a esfoliação física, né, no joelho, no cotovelo, fica meio ardida, tem gente que esfolia até afinar, né, vai, depila aqueles pelinhos que dá no joelho, que são difíceis de depilar, são fininhos demais, passa esfoliante físico, né, esfoliante esfrega, a pele fica até vermelha, evitada, aí você pode usar um gel pós depilação, se você for fazer a depilação da cliente, ponha a quantidade de gel que você vai gastar no preço, né, isso aqui não é brinde não, vai pagar, né, esse troço aqui acaba consumindo o seu dinheiro, né, olha que interessante, alguém teve uma ideia, pegou uma planta, né, e purificou essa substância que chama algísio, não sei, né, que é o metilcilanol manorato, essa substância já foi até injetada, tomada por via oral, né, mas ela hoje é um bom tratamento estético para a celulite, claro que sozinha ela pode estar associada com outros, né, então sozinha na pele ela hidrata, mas quando ela entra na derma ela aumenta a tônus, ela facilita um pouco a melhorar a elasticidade da pele, né, e dá um certo grau de firmeza por causa dessa tonicidade que ela provoca, e a gente associa ela para tratar a celulite e a famosa gordura localizada, né, as gorduras no corpo da gente que vai parar no lugar que você ainda mais quer, né, e aí então, como eu falei, a gente sempre usa junto, aqui ó, colocamos, né, o algísio, um C, e pode associar com uma outra substância, planta, alguma coisa que possa aumentar a drenagem. Na verdade, o mecanismo de tratar a celulite tem que fazer três coisas. Primeiro, tem que melhorar a irrigação ali no tecido cutâneo, né, favorecer os vazinhos de poder drenar líquido mais. Dois, ela tem que absorver, quer dizer, você tem que promover essa ação dela para entrar, né, dois, ela tem que mobilizar essas gorduras de certa forma, carrear ela para os vasos linfáticos, né, melhorar a drenagem líquido, que às vezes, o edema que está ali embaixo da pele, não é só gordura, também é um excesso líquido. Alguns médicos dão até medicamento para a pessoa melhorar essa drenagem diurética, né, mas se aquilo é genético, é por causa do peso, postura, nós temos vários estudos aí que mostram fatores diversos para poder favorecer o aparecimento, né, da famosa celulite e das gorduras que localizam muito. Essa vida que a gente leva hoje, mais sedentária, né, a gente anda para ir trabalhar, mas chega lá, senta, às vezes, por dia inteiro, ah, não, professor, eu sou vendedor, eu trabalho em pé, é, aí é um problema, mas de vez em quando a gente dá uma parada muito grande, chega no fim de semana, favorece muito, né, a ingestão de carboidrato, falei isso lá na bioquímica do primeiro período, dei aula de carboidrato para eles, falei muito sobre isso, que relação tem o carboidrato, a história do refrigerante, né, com esse negócio de celulite, na verdade, não é o refrigerante, é carboidrato mesmo, né, é amido, massa, pizza, a gente, hoje tem estudos muito bons que mostram isso, a relação disso com o aparecimento de celulite, gordura localizada, mas é, né, fatores genéticos, o fato de ser mulher, porque o hormônio progesterona, ele retém líquido, ele faz o organismo feminino, né, ser guardador de água, desculpa aí menino, está saindo aqui um negócio na garganta, e aí, assim, por ser mulher e pela ação hormonal, fatalmente, nós vamos ter uma capacidade de reter água mais, né, se você estudar a fisiologia da, do ciclo menstrual feminino e da gravidez, você vai entender porque que o corpo da mulher retém água demais, né, às vezes ela toma pouca durante o dia, muito menos que um homem, nem um terço, mas segura bem essa água, né, pouco xixi durante o dia, homem não, homem urina o dia inteiro, né, e mulher não, um pouco mais, então, isso é fisiológico, fala menina, conta pra mim. Oi? Oi, professor, oi, encostei sem querer. Oi? Encostei sem querer. Ah, tá, tudo bem, mas não fica sem perguntar, qual foi? Sim, aceita até curiosidade, só professor, tem a curiosidade, assim, assado. Mas é por você, né, que a mulher tem mais atenção. É por causa da, primeiro, né, primeiro que a progesterona, que é o hormônio que ele aumenta a quantidade quando está perto de menstruar e durante a gravidez, ele vai lá nos rins e diminui a eliminação de água através da urina. Pra quê? Pra manter mais água no corpo da mulher pra sustentar a gravidez. Durante a gravidez, o organismo crescendo lá no útero, né, do feto, do bebê, a placenta e aquele líquido amniótico consome muita água. Então, o organismo da mulher não pode faltar duas coisas. O resto pode até faltar. Uma, água, outra, glicose. Por isso que levanta a glicemia na gravidez. Por isso que quando vocês estão mais perto de menstruar, vocês ficam atrás de um açúcar. Pode ser até brigadeiro de colher que vocês comem, não é? Por quê? Isso é pra preservar a energia, né, vai estar perto de menstruar, pode engravidar, né, aí vai vir um bebê, o bebê precisa de água, as mulheres ficam bravas com isso, mas é a fisiologia delas, né? Precisa de açúcar, reserva de açúcar, dá vontade de comer até açúcar puro e retém mais água. Isso é ruim, porque, olha pra você ver, essas pernas, o fato dela ser um pouco mais gorda, né, desenvolveu bem o culote pela genética dela, isso acaba fazendo essa gordura gostar de ficar só aí, né, e por mais que drenem, aí nós vamos ter tratamentos que resolvam isso. Eu acho que a Karine anda cuidando dos pacientes assim, diz ela que quando tem uma evolução boa assim, nossa, a pessoa paga até o dobro, né, de satisfação. Então, é um negócio que hoje chama atenção. Se você por acaso investir nessa área e for para uma cidade, uma cidade maior, vocês vão pegar mais pacientes, tem que fazer propaganda, não adianta, gente, não tem jeito de eu fazer uma clínica, um consultório, se eu não divulgar, as pessoas precisam saber que eu estou lá e o que eu faço. Especializar nessa área, nossa, você ganha muita grana, né, é massagem, é drenagem e tem os ativos que ajudam. Olhando aqui para baixo, eu não vou conseguir falar deles todos hoje, senão fica também chato. Mas tem um monte de ativos que atuam nessa área aqui. Hoje, a pesquisa em cima de ativos que drenam, a palavra da ordem hoje é o tal do drenar. Professor, atividade física drena, ajuda muito. Por quê? E quando você movimenta pernas e abdômen, esses músculos comprimem esses vasos, comprimem os linfáticos e faz essa água andar de um lado para o outro. Isso, de certa forma, auxilia, não resolve tudo, mas já é um pé para poder andar na direção de controlar. Agora, existe uma mulher zero celulite, não. As japonesas e chinesas, elas têm muito menos, mas o corpo cai entre nós, só entre nós. Um corpo de chinesa e um corpo de brasileira, eu prefiro brasileira, muito mais bonito. Mas, assim, é a genética deles, a raça deles. E a nossa aqui, nós tivemos uma mistura, e essa mistura é afro, índia, portuguesa e europeia. Isso colaborou para a gente ter mulheres mais, com pernas mais envolvidas, com tendência a fazer também mais celulite, mais gordura localizada. É uma pena. Então, esse tipo de produto de ativo é muito, são géis, você pode usar diaforese para poder fazer penetrar, eletro-diaforese para promover a entrada. Nós temos, lá embaixo vai falar das plantas centelhas asiáticas, você já deve ter usado por aí afora. Eu até tentei plantar na Univali, talvez vocês ainda peguem isso, mas eu tenho no laboratório extrato de centelha, para fazer algum produto para poder usar em aula prática de vocês mesmos. A gente pode pensar nisso, já tinha combinado isso com o Gisele e com o Carinho. Então, tem plantas, tem algumas, o que faz essa drenagem acontecer? A substância tem que favorecer a circulação, tem que, às vezes, dilatar um pouco esses vasos que estão aqui debaixo, e a atividade física da pessoa. Então, por exemplo, quando eu falo atividade física e eu trabalho no escritório, não estou falando que ela vai ter que trabalhar em pé e pular toda hora, mas o fato dela levantar, a cada uma hora ela levantar e ficar cinco, dez minutos em pé andando pelo serviço, já é uma boa atividade. Às vezes, o serviço não dá, a gente fica sentado com as pernas ali encolhidinhas o dia inteiro. Então, quando você olha no fim da tarde, estão inchadas mesmo, a água não conseguiu o sangue, melhor, não conseguiu voltar bem para os vasos. e não estou dizendo que isso vai favorecer a celulite, mas isso já é um fator negativo. Agora, o maior fator para aparecimento de celulite hoje, segundo os estudos, é o engordamento. Nós hoje somos, eu estou dentro dela, não tiro fora, nós somos hoje uma geração que estamos caminhando para cada dia ter mais peso. Isso está colaborando para aparecer. Tanto estrias, as pernas, no abdômen, na barriga, como também a celulite em mulheres, em homens também, tem um pouquinho, mas a estrutura do tecido subcurtano masculino é um pouco diferente, ele facilita a drenagem. E o da mulher foi construído para reter mesmo. Só que isso é antiestético, a pessoa às vezes fica inibida de aparecer, de usar chotinho na praia. Tem gente que não liga não, mas praia, vai no clube, vai andar com esporte ao ar livre, enfim, tudo piora, não é? Aí, gente, eu não vou tecer todos, alguns produtos, eu trouxe uma gravura até de propaganda, porque os fabricantes às vezes fazem o artigo, o pesquisador, mas ele não mostra a foto do antes e depois, então eu tive que ilustrar com alguma gravura de propaganda mesmo, mas é interessante que aí relaciona, olha aqui, por exemplo, essa substância chamada de alistim, ela é usada junto com ácido lipóico, né? É, para fazer o fenômeno que a gente chama de antiglicação, é porque quando você forma colágeno, você, com o amadurecer da vida, a tendência é que esse nível de colágeno caia, né? Vai acontecendo o processo de glicação e aí essa matéria, esse ativo chamado alistim junto com ácido lipóico, que é um hidratante profundo, diminui um pouco essa atividade, né? E aí, então, a pessoa vai tendo aí um processo que vai repartando essa degradação da formação, da destruição do colágeno que acontece com o decorrer da vida. Nós vamos envelhecendo e elas vão diminuindo. Se você olhar, queridos, vou ver se um dia eu trago uma foto, se você olhar mulheres idosas australianas, que são extremamente vaidosas, você não acredita na idade que a pessoa tem. A joca australiana é descendente de inglês, pôr muito branco, que dá problemas de pele, de elastose muito cedo, né? Mas existe uma cultura lá, na Austrália, de investir nesse embelezamento para manter a longevidade muito intenso, aliado ao fator financeiro, que a pessoa ganha melhor, pode gastar mais um pouquinho. Mas isso tudo é cultural, queridas. Eu falo assim, dinheiro, igual alguns profissionais falam, se você precisa do tratamento, não preocupa tanto se ele custa caro. a gente parcela no cartão, nada de fiado, nunca trabalho fiado, cartão, eu parcelo para você, mesmo que eu embuta lá a taxa de 5%, eu parcelo, o tratamento vai ficar X reais, X mil reais, não tem problema não, a gente parcela, não é? Então, hoje você tem que fazer essa modalidade da parte financeira, que aí a pessoa não assusta e faz. então, você olha assim alguns países que não tem genética boa de envelhecimento e aí você encontra pessoas de 70, 60 anos com um rosto muito bem conservado. O corpo talvez sofreu, não é? Desculpa aí. O rosto, o corpo sofreu um pouquinho, mas o rosto é a moldura. Quando você olha a pessoa assim para conhecer, a primeira coisa que você olha é o rosto, é o cartão postal. e aí é a fotografia, e aí você precisa ter essa longevidade, e lá eles investem bem nisso. Isso está acontecendo em outros países da Europa, como a Alemanha, como ali, desce mais um pouquinho, o norte da Itália, onde aconteceu aquela crise do Covid, o povo austríaco também tem uma longevidade rostral muito boa, e a indústria cosmética não é essa simples de fazer champuzinho para cabelo, a indústria cosmética mais dermatológica, que é essa que eu estou falando hoje, ela investe muito nesse povo, ela é muito presente lá. E aí, a gente vê que existe um hábito, um costume de usar bastante produtos dessa forma. Não vou conseguir terminar agora, mas vou deixar esse material para vocês, é tudo descritivo assim, eu posso dar uma melhorada nele, para ficar mais legal, mas eu vou descrevendo e coloco algumas gravuras de alguns deles mostrando aplicações. A ideia aqui é ter material para vocês, olha que legal, para sombra ser, olha lá, alxima tricogênica, ela pode ser usada na forma de serum, é um gel fluido, a gente põe minoxidil, que estimula o nascimento capilar, associa com alxima tricogênica, para poder fazer a remodelagem, então a remodelagem aqui não foi pintada não, ela foi estimulada, ela nasceu pelo, e a esteticista foi só moldando, gente, hoje é a moda fazer isso, eu fui a Belo Horizonte fazer tratamento médico, não fui à toa não, aí eu vi num shopping um salão, dentro de um shopping, e aí tinha uma parte do salão que era só para a sobrancelha, aí elas faziam as pinturas, a tintura, a pessoa queria um negócio na hora, rápido, fazia, mas fazia também esses tratamentos aqui, de estimular, aí são sessões, várias sessões, aí você bota no pacote e vai cobrando, dentro de um shopping, você quer um lugar que passa gente de tudo quanto é natureza, dentro de um shopping, deve ficar caro aluguel, essas coisas todas, mas é uma ideia boa de pegar gente, por ruim de shopping que não tem hora para fechar, você abre 10 horas, mas fecha até 11 horas da noite, mas eu acho que se a pessoa adaptar o horário de salão, não é mal proposta, má proposta fazer um salão, uma clínica, lá tinha um setor de esmalteria bom, tinha essa design de sombrancelhas com aplicação de minoxidil, estimulante, e tinha uma parte, um salão para cabelo, esse estava lotado, a agenda para lá, porque o povo aproveitava para ir no shopping, gastar, passear, e ainda aproveitava e fazer o cabelo, não é? E por hora eu vou parar, vou dar um intervalo, vou voltar daqui a pouco, não é? E aí, o que vocês acham? é muita coisa, não é? Realmente, é muita coisa, mas assim, como eu combinei com todo mundo, com as professoras, com a chefe, nada de, como é um negócio muito descritivo, eu vou mostrar alguns para vocês, os astros da minha prioridade, e vou dar esse material para vocês, deixar na sala virtual, você pode salvar no seu drive, não precisa imprimir, gastar papel, eu praticamente hoje não imprimo nada, eu guardo tudo no meu drive, eu ponho pastas, põe lá a pasta de cosméticos, pasta da bioquímica, pasta da farmacoteca, e aí, eu vou no buscador, ah, cadê o documento? Vou lá e põe o nome dele, é o assunto, e acho, né? Aí vocês têm para poder fazer umas consultas rápidas, né? De novo, eu digo, as pessoas vão procurar vocês para perguntar o que eu faço, e mais ainda, alguns desses produtos vocês vão poder aplicar, não teve nenhum problema, a não ser aqueles que têm prescrição médica mesmo, tarja vermelha, tarja, né? Igual ácido retinóico, igual alguns despigmentantes, os ácidos, mas você vai encaminhar, né? Você vai sugerir o que que dá para fazer com um clareamento mais simples e o que que vai ter que fazer um clareamento com o dermatologista. ou, quem sabe, você pode trabalhar junto, né? Você tem sua clínica cá, a médica tem a clínica dela lá, e aí a gente trabalha junto, cuida dos mesmos pacientes, né? E aí a gente afina o que que nós vamos fazer cada um, é uma proposta, quem sabe? se você for para um grande centro ou uma capital, monta no shopping, lá em Goiânia, minha filha mora lá porque ela faz residência, lá tem um shopping que chama Estação da Moda, olha o nome do shopping, você já vê o que que tem lá, e a rodoviária fica nele, para que você desce de ônibus, as lojas, tudo na sua cara lá, de roupa, né? Pronto entrega, uns outlets, é uma loucura, não é? E aí eu falei, gente, esse shopping aqui, já que tem muita coisa de moda, de roupa, de calçado, né? Praticamente ele é puro disso, por que esse povo não faz aqui um salão, um spa não dá, né? Mas uma clínica, dá para fazer umas drenagens aqui, uma massagem, às vezes uma depilação que é boa, né? Uma esmalteria, esmalteria demora um pouco o procedimento, mas menos do que um cabelo, né? E aí, montar um negócio, aproveitar que o shopping meio volta atrás da moda e fazer, né? Vou dar um intervalinho agora, aí eu vou parar de gravar para dividir aula em duas etapas, porque eu vou mudar um pouco de assunto. Aí eu vou digitalizar esse arquivo, deixa eu falar, soltar na sala virtual, né? Nossa, tipo de metodologia, para você ter acesso, né? Para esses ativos. Eu peguei uns 50 e poucos, mas, segundo o livro de ativos dermatológicos, nós temos mais de presente. É muita coisa, né? Nem eu dou conta. Ok? Eu vou fechar um pouco, não é fechar a sala, eu vou fechar a gravação, para dividir em dois momentos. Então, dá tempo de tomar um café. Não é fechar a gravação, Não é fechar a gravação. Obrigado.